Como sabem, a União Europeia decidiu esta semana baixar os juros para a Grécia e baixar os juros para Portugal. A Grécia, que está numa situação de banca rota, já pagava menos juros do que Portugal. Mas é evidentemente vantajoso que os juros baixem ou que o prazo seja dilatado. Eu até vos quero dizer, o Bloco de Esquerda propõe há muito tempo a renegociação da dívida, pela razão concreta, não se podem pagar juros abusivos. Se Portugal fica com mais dívida depois de pagar uns anos de juros muito elevados, quer dizer que ficámos pior. E uma economia pior, que deve mais, depois de alguns anos de sacrifício, com mais desemprego e com mais dificuldades, não vai conseguir resolver os seus problemas. E por isso o Bloco de Esquerda teve razão ao exigir a renegociação da dívida. Tivemos razão ao dizer à União Europeia que era preciso juros mais pequenos. E mesmo com este 3,5%, Portugal com um milhão de desempregados daqui a 3 anos, não consegue resolver os seus problemas. Sabem que estes dias o Governo revelou que só este ano vai pagar mais aos concessionários das autostradas, acima do que estava no contrato, cerca de 700 milhões de euros. Não estava no contrato, mas vão pagar. Não estava previsto, mas já garantiram. E quanto é que representa o corte do subsídio de Natal? Bom, diz o Governo, pouco mais do que isso. Ou seja, o Governo tira metade do subsídio de Natal para ir entregar a algumas empresas construtoras dinheiro a mais por autostradas que já estão construídas. E nós já ouvimos isto em algum lugar. E por isso a nossa resposta é esta. Passou um mês e o Governo voltou a tudo o que estava a prejudicar mais profundamente a economia e a sociedade em Portugal. Abuso, dinheiro para os concessionários, favorecimento a empresas, promoção de amigos. E é por isso que é agora que é preciso começar esta resposta da ação dos sindicatos, da ação da esquerda política, da mobilização daqueles que querem uma política socialista, querem uma política de esquerda, querem mais justiça, mais responsabilidade. E o Bloco de Esquerda o que quer fazer aqui na rua, com quem se encontra, com todas as pessoas que os queiram ouvir, é trazer-vos um convite. Um convite a esta resposta, a esta coragem, a esta determinação, a esta ação. Se não formos nós pelos nossos, o trabalhador pelo trabalhador, os trabalhadores e as trabalhadoras por si, pelas suas famílias, por quem está desempregado, por quem está precário, por quem é reformado e está a perder uma parte da sua vida, que é sua, que está a ser retirada. Se não formos todos por todos, a democracia fica mais pobre. E então a direita mais agressiva poderá impor esta lógica das empresas, da privatização, da ganância, do dinheiro para os amigos, do favorecimento, do ataque à saúde, da diminuição da segurança social. Um país que se respeita é um país em que o trabalhador tem que ser ouvido. E essa é a luta do Bloco de Esquerda, com todos aqueles que sentem, como nós sentimos, que os próximos anos, os próximos meses, são muito perigosos. E defender o salário, ou defender a reforma, e defender o emprego, é enfrentar esses riscos. É defender os nossos. É lutar pelo que é nosso. É lutar pelo que é de todos. É lutar pelo que é a democracia. E esse é o nosso compromisso, é o nosso compromisso convosco. E é isso que vos queria dizer. Obrigado.